Tiago, eu tô negociando com uma empresa, um contrato hiper legal, tá praticamente fechado e o meu próximo que virou pra mim disse assim, deixa a Copa passar que a gente fecha negócio, tá bom? Se você também tá passando por isso, esse vídeo é pra você. O que que acontece, gente? Durante a Copa, tudo perde prioridade, né? Então, Copa, Carnaval e eleição são três desafios que nós vamos ter esse ano. E aí o que acontece é o seguinte, você negociou, você fez tudo, mostrou proposta, chegou no valor e aí teu prospecto vira pra você e fala assim, Tiago, eu gostei de tudo, eu quero fechar negócio contigo, mas deixa a Copa passar pra gente assinar esse contrato. Então, como é que você supera isso? Primeiro de tudo, isso é uma objeção, tá gente? Então assim, a objeção do teu prospecto está sendo o seguinte ponto. Bom, durante o período de Copa do Mundo, durante esse período menos úteis, com menos dias úteis, onde as pessoas estão menos focadas, provavelmente eu vou ter menos tempo pra trabalhar e vou ter uma insegurança se o teu serviço, se o teu produto, se a tua prestação de serviço, seja lá o que você ofereça, será útil pra minha empresa. Então, você precisa contornar essa objeção. O que é legal é o seguinte, é que você tem certeza que tem um negócio fechado, a única objeção que existe é a lógica da Copa. Eu vou te ensinar duas táticas, tá? Uma, um pouquinho mais, não é tão boa, mas pelo menos te garante o contrato, e a outra, que vai te ajudar a trazer esse cara o quanto antes. Então, basicamente o que você precisa fazer é contorno de objeção. Você tem uma objeção que é, ele está inseguro em relação ou a custo, ou a capacidade de entrega, ou a tempo que ele vai ter pra usar o teu produto, e isso está fazendo com que ele postergue esse fechamento. Então, primeiro de tudo, você tem que descer na objeção. O que você vai fazer? Você vai tentar entender o porquê que ele quer jogar pra depois. Então, assim, se você fez um bom trabalho de diagnóstico, se você mapeou a necessidade, se você entendeu o motivador dele em fechar o negócio contigo, você tem armas pra superar a sua objeção. Então, imagina o cara falou o seguinte, ah, eu preciso bater minha meta, preciso aumentar vendas e tal, e quero contratar você pra isso, né? Que é o que a gente faz aqui na Growth Machine, que a gente ajuda os nossos clientes. Você vai chegar pra ele e falar o seguinte, cara, dentro do que a gente conversou, no teu plano, você me explicou que você precisa desse resultado a partir de agosto. A gente fez um cronograma e a gente entendeu que se a gente não começar agora, a gente não vai conseguir chegar no resultado que você está buscando. Mudou alguma coisa dentro da tua empresa pra você postergar isso pra depois da Copa? Deixa ele falar, você vai precisar rebater. Se você não sabe o motivo desse adiamento, teu primeiro passo é descobrir o que está motivando ele a postergar a decisão. Você não vai ter tempo pra implantar? Você está preocupado com os teus custos, porque os custos continuam e o resultado diminui? Alguém vai sair de férias? Tenta achar qual a objeção. Imagine que o cara te responde o seguinte, não, Thiago, é o seguinte, como a gente tem menos dias úteis, e eu estou um pouco preocupado com o resultado da minha operação, eu vou deixar o meu time focado na operação pra gente começar a implantação, só quando acabar a Copa e a gente tiver os dias úteis necessários pra fazer isso. e aí você tem que trabalhar um contorno. Você vai falar assim, não, beleza, eu entendi, mas olha só, você já entendeu que a minha implantação, apenas uma hora por semana a gente já consegue avançar bastante? Na teoria, durante a Copa a gente vai trabalhar apenas quatro horas. Você acha que quatro horas é um período que vai impactar na produtividade do teu time? Acha estratégias de contorno. Uma estratégia é justamente mostrar que o esforço não é tão grande, outra é você trabalhar com períodos não úteis, outra é você falar, pô, por que a gente não faz essa implantação à noite? A outra é você criar algum tipo de escassez. Olha, o meu melhor implantador, que já implantou em quatro empresas no teu mesmo segmento, tá disponível agora. Por que a gente já não começa e faz isso e tudo mais? Imagina que ele fala que a objeção dele é preço. Ele fala o seguinte, não, Tiago, sabe o que acontece? Pô, na Copa o meu fluxo de caixa não vai estar legal, vai ter muito dinheiro saindo e pouco dinheiro entrando. Hum, legal. O teu problema é fluxo de caixa? Vamos fazer o seguinte, você me dá um sinal, talvez até um pouco menor do que a gente combinou inicialmente, e as próximas parcelas começam a acontecer após a Copa. É claro que eu vou ter que compensar, vão vir algumas parcelas um pouco mais caras, mas durante o período da Copa eu vou te cobrar menos. Cara, tu faturou, tu garantiu o contrato, tu botou ele pra dentro. Outra objeção que você pode ter é ele achar que durante o período da Copa ele não vai conseguir simplesmente absorver porque o time dele não vai estar focado. Cara, olha, tudo que eu vou te entregar vai ser documentado, você vai ter isso gravado, você pode assistir quantas vezes você quiser. Lembra que o jogo é simples, você precisa apenas achar a objeção e fazer um contorno. O que eu te aconselho? Se você é vendedor, faz um brainstorm com o teu time, pega as principais objeções, cria uma matriz de contorno de objeção e trabalha junto pra superar ela. A última estratégia que eu ia te ensinar, ela não é tão boa, tá? Mas ela é melhor do que adiar a venda. É o seguinte, eu já fiz isso inúmeras vezes, te ajuda a garantir, porque pensa no seguinte, se o cara fala, ah, eu vou fechar contigo depois da Copa, imagina que ele sai da empresa, que ele tira férias, que a empresa perde um cliente importante, que acontece qualquer coisa e esse cenário muda. Você zerou o teu processo, você vai ter que começar tudo de novo. E outra, depois da Copa ele não vai estar mais tão empolgado quanto ele está agora pra fechar. Então o que eu gosto de fazer? Eu aprendi isso com o meu amigo Gustavo Pagotto. Cara, beleza, olha só, você quer começar depois da Copa, é isso, né? Então, vamos fazer o seguinte, não conseguiu contornar a objeção de nenhuma maneira? Cara, vamos assinar o contrato agora, nesse momento, e a gente bota o primeiro vencimento após a Copa. Se você não tem problema de fluxo de caixa, se você não tem problema de custos, cara, começa até a implantar logo. Fala assim, cara, vou começar a implantar, você me paga só depois da Copa. Se isso funcionar e a sua empresa não tem esse desafio de caixa, isso pode ser até uma estratégia que o time todo trabalha. Falei, ó, fecha agora o primeiro pagamento só depois da Copa. Isso vai acelerar a tua venda. Por um lado, é ruim, como eu expliquei, porque vai dar um problema no teu caixa, porque você vai deixar de receber a grana que você receberia, mas por um outro lado, se você está fazendo isso sozinho no teu mercado, você vai conseguir trazer várias oportunidades que os teus concorrentes poderiam estar fechando e você está trazendo pra tua empresa. Esse conteúdo foi útil pra você? Achou uma maneira de contornar o vou fechar depois da Copa? Cara, deixa aqui seu comentário. Não está inscrito no canal? Se inscreve, marca pra ser notificado. Conteúdo diário pra te ajudar a aumentar vendas e... Vem comigo! Vem comigo!